Santa Catarina tem muito do que se orgulhar. Somos um dos estados que mais geram novos postos de trabalho no país. O que temos de diferente? Programas que apoiam o empreendedorismo e investem na qualificação profissional. Como o Juro Zero, que oferece crédito aos microempreendedores individuais. Prodec, que gera milhares de empregos nas grandes indústrias catarinenses. Geração Tec, que capacita profissionais para atuar na área da tecnologia. Sinapse da Inovação, que transforma boas ideias em negócios de sucesso. E o Simplifica da Juscesc, que agiliza todo o processo para você abrir a sua empresa. Um ambiente favorável a negócios e sem aumentar impostos, estamos atraindo investidores, criando oportunidades e desenvolvendo nosso estado. Acesse o site e saiba mais sobre os programas que estão fortalecendo a nossa economia. Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Governo de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina.